Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 5, quarta semana, quarto ano de geografia. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você vai precisar na quarta semana. Português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim, você não perde tempo e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Nós vamos falar sobre o espaço geográfico. O que que é espaço geográfico, professora? É o espaço utilizado e modificado pelas atividades, atividades humanas. Todas as nossas atividades do dia a dia modificam o espaço em que a gente vive. Então, o espaço geográfico, ele apresenta essas modificações, ele não é um espaço natural, legal, então? Então, nós vamos observar construções, nós vamos observar casas, Escolas, lojas, escolas, estradas, pontes, represas, Plantações, Indústrias, Restaurantes, Restaurantes, Fazendas, Jardins, Jardins, Hospitais, Ruas, Praças, E eu vou colocar etc., porque não termina por aqui. Há muitas outras coisas. Todo aquele espaço em que a gente convive, em que a gente desenvolve as nossas atividades, tudo, tudo, tudo é espaço geográfico. Nós vamos fazer, nessa semana, atividades sobre o espaço geográfico, observando aqui, né? Fotografia da cidade de Belo Horizonte, lendo o texto com bastante atenção, né? Respondendo a pergunta sobre a fotografia, observando essas imagens e respondendo qual, né? Vendo qual responde aqui a pergunta, observando algumas atividades econômicas, e a relação do humano aqui com a natureza. A leitura completa dessa atividade e a correção da atividade, eu trago pra você no próximo vídeo, que como você sabe, vai estar aqui no canal com essa capa e no Instagram, nas redes sociais também, pra que você possa encontrar. Eu sugiro que você faça em seu caderno a anotação, a ilustração, pra que você possa memorizar e também assimilar melhor o que a gente está estudando. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.